Oi pessoal, Alavão aqui, quero mostrar pra vocês uma grande novidade, o meu primeiro disco autoral, A Quarentena, acaba de sair na versão física, e aqui é atrás, como vocês podem ver, vou abrir pra vocês verem de pertinho, é tipo um unboxing, sabe, aqueles outros unboxings feitos por pessoas, fazem unboxing. Tô tentando abrir, né, aí, tô conseguindo, aí, aí, esse é o meu disco Quarentena, e esse é atrás do meu disco Quarentena, ele inclui cinco faixas, que é a faixa principal, os dois remixes exclusivos, que é o Quarentena Sparkles Remix, e o Quarentena Armageddon Remix, e acompanha dois videoclipes nele, que é o oficial, o alternativo, aqui é a parte de trás, vamos abrir o disco pra vocês verem ainda melhor, aqui é o encarte, coleta da música, vocês vão ver de pertinho depois, e aqui o CD, olha o CD, gente, olha só este CD, que lindo, opa, peraí, deixa eu arrumar aqui, olha só, gente, a qualidade, essa arte que vocês estão vendo aqui, fui eu mesmo que desenhei, tá, que tem no disco, e é muito bonito, né, lindo demais. Agora, né, vamos para o encarte, este daqui é o encarte, como vocês podem ver, que tem a letra da música, os produtores e os escritores dela, e é basicamente isso. Comprando CD, você vai estar garantindo frete grátis para todo o Brasil, onde as localidades não passam de 40 reais de frete, as localidades passam 40 reais de frete, pagam as diferenças em cima desse valor, por exemplo, se o seu frete sair por 50 reais, você paga 10 reais de frete. O disco está saindo 17,80, e quem comprar vai garantir as músicas exclusivas, e mais um encarte autografado por mim. Então vai lá, clica aí no link na descrição, e vou comprar!